Rapaz, as mulheres duram, hein? Olha aí, anda de quadriciclo É só que na guiana, hein, que você vê, ó Olha aí, ó Mulherada é doida, ó Ah, meu amigo, o negócio aqui da mulher é diferente, olha lá, ó E corta na alta É na guiana, olha aí, ó Movimentão hoje parado Tudo parado Mas tem uma batalhinha ali pra termos Ali o pessoal enfeitando os restaurantes Pra festa do rodeio Vai, é, 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 é Olha aí o progresso chegando ainda, né Tem aí, ó, do enjosta Olha aí a soja Isso aí é soja, pessoal A soja de rodaiva É, 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 é Tchau, tchau.